Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, vamos falar da Cariuxa de novo, né, que ontem a gente viu o programa do Faro, certo, né, foi gravado na sexta, mas é no domingo que é exibido pra gente. E olha isso, Cariuxa admite erro grave em a fazenda, fico cega quando estou com raiva. E eu já falei isso aqui no canal, gente, e é muito nítido, a pessoa sai da fazenda, na cabine de descompressão, que ela ainda está lá dentro, ela é uma pessoa. Já na live do Eliminado, no programa do Faro, já é uma outra pessoa, então ali ela já está recalculando a rota, ela chorou, pediu desculpas pelos erros e tal, né. Ela falou que a Simeone foi uma pessoa que decepcionou muito ela, só que ela não ia entregar o jogo lá pra dentro, então ela só colocou coisas boas pra Simeone, colocou amiga, inteligente e tal, estrategista, só colocou coisas boas pra Simeone, colocou umas plaquinhas ruins ali pra Raquel, acho que colocou inteligente, mascarada pra Raquel, falou que o Lucas era fake, né, enfim, mas você vê assim que ela está muito mais leve, não falou que a Raquel era podre, não falou que o Lucas era podre, que era o que ela falou lá na cabine de descompressão, e falava lá dentro da fazenda, né. E outra coisa, gente, que me irrita na Cariuxa, cara, ela fala assim, hum, então ela fala assim, hum, e ela tentando imitar o meme dela, bonita pra caramba, meu peito é duro, não tem estria, que foi o meme do Garota da Laje, de 15 anos atrás, cara, que forçação, velho, que forçação. E a maneira como ela fala, aquelas pessoas bem debochadinhas mesmo, né, sim, hum, acho que sim, hum, teve um momento que ela falou que o Lucas queria ser o novo Arthur Aguiar, e aí ela, porque ele fez coach e tudo mais, aí o Faro falou, mas você acha que ele vai chegar até a final? Aí ela, se ele manter esse personagem, sim, hum, que sim, hum, não existe sim, hum, não é uma palavra sim, hum, que sim, hum. Aí sobrou a Jenny, né, falou, ah, no início a gente teve alguns atritos, mas ela foi uma pessoa que me surpreendeu, hum, uma pessoa que me surpreendeu, hum, surpreendeu, hum, não é uma palavra surpreendeu, hum, meu Deus do céu. Olha, já fiquei chateado, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês aqui, meu povo. Ó, Cariuxa admitiu que o fato de ter acusado Raquel Cherazade de preconceito contribuiu para a sua eliminação da Fazenda 15. Aí é gênio, hein, aí é gênio, meu povo, aí não é qualquer um que consegue, não, isso, hein, misericórdia. A cantora explicou que só conseguiu entender o próprio erro após deixar o reality da Record. Quando eu estou com raiva, eu fico cega, hum, disse aqui a Cariuxa. Antes de continuar, meu povo, deixa eu agradecer aqui, temos dois superchats, adoro superchats, hum. Olha só, Luzirene Esmeralda, aprende a ler, Adalto. Luzirene Esmeralda mandou aqui o primeiro superchat, e agora o YouTube avisa quando é o primeiro superchat da pessoa aqui no canal. Obrigado, Luzirene. Boa tarde, Adalto, acho que amanhã Galisteu vai se pronunciar sobre a fala do Black e usar a desculpa de dizer que estava esperando ao vivo. É, pode, se for amanhã também está ótimo, né, mas eu acho que vai precisar, tá, acho que vai precisar. Obrigado, tá, minha linda Luzirene, beijo pra você, primeiro superchat, espero que seja o primeiro de muitos, hein, vou colocar um coraçãozinho aqui. E também temos a Vivian Rose, é isso? Coloquei um coraçãozinho também, vai aparecer aqui. Aí, ó, apareceu. Boa tarde, adoro suas lives e seus comentários, você fala muito o que pensamos, te acho um fofo, muito querido, muita prosperidade pra você, Adalto. Obrigado, obrigado, minhas lindas, Vivian e Luzirene, obrigado pelo carinho, tá, maravilhosas, ajudando bastante o canal. Quem quiser apoiar aqui o nosso projeto, tem o superchat e tem o pix também, pix.ala27.com, eu leio sempre ao vivo aqui, tá. Continuandinho aqui, vamos continuar aqui na matéria. A eliminada, né, que foi a Cariuxa, falou sobre o assunto durante o programa do Faro, que foi ao ar no domingo. Questionada sobre a sua passagem breve pelo programa de confinamento, ela confessou que esperava chegar mais longe na competição pelo prêmio de um milhão e meio. Ó, nem eu sei onde eu errei, mas o povo... Ai, Cariuxa, aí já fica feio, hein. Mas o povo me tirou muito rápido, eu não esperava uma saída tão rápida. Refletiu a espioa, que deixou o jogo em uma roça contra Márcia Fu e Chayanne. Eu acho que eu causei muito, em comparação ao resto. Todo mundo é zen, a galera não gosta de briga, que fale alto, não gosta de gente animada. A galera gosta muito de dormir lá, e eu queria viver aquilo. Ó, Cariuxa também foi questionada. Assim, gente, calma aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui antes de continuar. É porque ela mistura tantas coisas. Deixa eu beber minha água, pra eu pensar bem antes de falar merda. Gente, ela não foi eliminada porque ela se jogou a um... Porque ela causou entretenimento a um... É porque ela fez merda pra caramba lá dentro. Então ela mistura. Ela tenta colocar... Gente, perceba isso, cara. Assista os vídeos da Cariuxa no Faro, na cabine de descompressão, no... Na live do Eliminado. Ela, o tempo inteiro, ela fica ali sugerindo, né? Que, na verdade, o público tirou ela porque, assim... Aí todo mundo só dorme, eu causei, o público me tira. Não foi porque você causa, não foi porque... É porque você causa merda, né? Porque você acusou uma mulher lá de uma maneira pesadíssima. Você foi pra cima do Lucas também de uma maneira irresponsável pra caramba. Acusou o cara de coisas pesadíssimas, né? Prometeu expor os segredos dele. Você humilhava as pessoas lá dentro. Humilhação. Foi por isso que você saiu do programa. Tem nada a ver com... Ai, porque eu não dormia, todo mundo dormia e eu causava. Cês entendem? Ela tenta sugerir que ela era uma máquina de entretenimento lá dentro e o público tirou ela por conta disso. Não, gente. É como se você precisasse necessariamente humilhar as pessoas pra gerar entretenimento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela fica sempre nessa tecla, né? Ó, Cariuxa também foi questionada sobre ter acusado o Raquel durante uma briga no reality. A funkeira afirmou que havia sido acusada de ter doença após disparar saliva na rival. Na época, ela entendeu que a comunicadora estava agindo com preconceito e mesmo após Adriane Galisteu informar que a situação não era verdadeira, a cantora e Camila Simeone insistiram no assunto. Verdade. Na verdade, a Cariuxa nem tinha ouvido isso. A única pessoa que... Quem criou isso foi a Simeone. A própria Cariuxa tinha falado que ela não tinha ouvido, depois começou a falar que tinha ouvido, né? Agora ficou claro. Isso foi crucial para a minha eliminação. Eu acreditei nas pessoas que falavam que ela tinha falado isso. Que pessoas... Assim como na Caminha de Descompressão, no Faro, ela também tá falando pessoas. E ninguém indaga ela não, gente. Pelo amor de... Jornalistas, pelo amor de Deus. Faro, Chico Barney, a galera que tava lá. Pergunta pra ela que pessoas, que plural é esse? Foi só a Simeone que falou sobre esse negócio da Raquel que nem existiu. E ela, pra tentar trazer uma credibilidade pra isso, então ela fala que as pessoas... Ou talvez pra diminuir a responsabilidade da Simeone, que fez a merda, ela coloca um plural. Ai, na hora da correria, na hora da confusão, do estresse, algumas pessoas ouviram... Que plural é esse? Só a Simeone falou sobre isso. E você comprou a narrativa dela, bateu no peito, como se fosse uma verdade absoluta. E ficou triste depois que foi desmentida. Ou seja, ela queria que a Raquel tivesse falado algo tão forte assim? Vocês entendem? Ela queria que a Raquel falasse algo tão pesado, tão preconceituoso dessa forma, né? Quando eu estou com raiva, eu fico cega. E eu acreditei na Simeone. Disse aí, sonsa, né? Ficar cega e sonsa pelo jeito, né? Então tá aí a Carilxa tentando, de certa forma, dar uma amenizada nessa imagem dela aí, que saiu muito mal da Fazenda. E não porque o público é preconceituoso, porque o público não gosta de entretenimento. Nada disso. Porque é só colhendo aquilo que você mesmo plantou, né? Então tá aí, gente.